Continuam sendo procurados os suspeitos de terem matado Marcos Uala Ramos Santos, de 27 anos. O homem foi encontrado caído às margens de uma estrada vicinal no distinto de Serraria, na zona rural de Periquito. Militares foram até o local e viram a vítima com várias perfurações de disparos de arma de fogo. A área foi isolada e após os trabalhos da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Informações que foram passadas dão conta de que próximo ao local do crime, vários barulhos de disparo teriam sido ouvidos. Após a retirada do corpo, os policiais foram então até a casa de Marcos. Uma arma de fogo foi encontrada sobre a cama de Marcos e em seguida apreendida. Quer dizer que a arma de fogo foi encontrada na casa da vítima. Então a arma não tem nada a ver com o crime em si. Pelo menos a princípio não, né? Pelo que a gente entendeu aí da dinâmica. Olha, essa arma esquisita, né? É, mas mata do mesmo jeito, né?